Muito bom dia, guisada. Vamos nessa? Então, terça-feira, 14 de novembro, 9h37 da manhã. Vai ser rápido, porque eu tenho que sair daqui a pouquinho, tá? Eu preciso sair daqui 15 para as 11 da manhã. Então, tem uma hora ainda de operação. Deixa eu mostrar para vocês como é que está. Eu dei dois tiros. Um eu estou em operação ainda. Vamos olhar aqui o relatório de performance. Que aí fica mais fácil, né? Aqui está as operações. Dois tiros, eu dei. Um já foi concluso ali, deu 679 pila. E o outro está em andamento. Minha posição, meu sentimento hoje é de compra. Então, vou me manter comprado até que se diga o contrário. E lembrando que essa operação aqui, essa estratégia que eu estou utilizando, ela vai ser liberada na estratégia natalina, né? Que eu libero todos os anos lá no Thomas Flicks, certo? Eu estou testando ela já faz um mês, mais ou menos, na conta real. Antes eu testei ela no simulador, à noite, de madrugada e tudo mais. Vou mostrar para vocês como é que ela está aqui, ó, nos últimos 30 dias, né? Não faz bem 30 dias que eu estou operando com ela. Mas ela até hoje não deu nem uma perda. Nem uma perda. Nenhum dia de perda, né? Nenhum dia de perda. Vou aqui acumular por dias operados. O único dia que tem perda aqui, ó, que vocês estão vendo. Ó, lembrando, isso aqui não é simulador, tá? Ó, vou colocar aqui no simulador para vocês verem, ó. Ó, tem operações aqui no simulador, ó. Tá vendo? Nos últimos 30 dias. Porque eu opero de madrugada para testar e validar as minhas estratégias, tá? Ó, aqui, ó, outro simulador, ó, também tem operações aqui, ó. Teve um dia que eu estive perdendo, tá? Isso no simulador, agora na conta real. Ó, isso aqui é a conta real. Todos os dias aqui operando. E eu vou mostrar para vocês agora, aqui, ó. Tá vendo esse dia? Vou aumentar para que vocês possam ver melhor, tá? Ó, este dia aqui, ó, foi uma operação de dólar. E essa estratégia é para o índice, tá? Então, ela não, isso aqui não, não, não contabiliza. Só teve ganhos nessa estratégia até agora, tá? Não teve um dia de perda aqui. Vamos colocar aqui nos gráficos aqui, ó. Pode ver, ó. Nem um dia de perda. Só ganho, ganho, ganho. O troço esticou aqui para cima. Esticou! Esticou! Beleza? Seguimos, já estamos com 32 mil aqui, né? Deixa eu diminuir a tela aqui, porque o dia de hoje ainda não está ganho, né? Não vamos estar comemorando aqui. Mas está bonito esse gráfico aqui, né? Olha só que lindo! Que lindo! Gráfico de eficiência. Uma bosta, né? Parar para ver aqui, vencedoras 71% e perdedoras 28%. Deixa eu arrumar aqui. Senão a gente não consegue ver a operação, né? Aí aqui a janela foi lá para trás. Então está aqui, ó. Nosso gráfico de eficiência em 71%. A eficiência não é tão boa, mas isso nos comprova que tu não tem que ser tão eficiente assim para ser um vencedor, para ganhar dinheiro no mercado, tá? Vamos aguardar. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês, então, como é que foi a operação de hoje, tá? Estamos ganhando todos os últimos dias que essa estratégia está em teste. Ela vai para o Thomas Flix, lembrando, agora o preço está R$199,00 no Thomas Flix. Aí está um monte de gente me chamando. Thomas, mas eu queria o preço promocional. Já está no preço promocional de R$199,00. Ele vai subindo, provavelmente no final do mês sobe de novo. Porque o preço do Thomas Flix é R$2.499,00. Então vai subindo, subindo, subindo até chegar lá nesse valor, tá? Então aproveita no R$199,00 enquanto dá. Não tem cupom de desconto, não tem nada disso. Beleza? Eu fico vendo um monte de gente comprando curso de gente que nem sequer opera, que só mente, que tem status na rede social, que fica falando bonito, mas nunca fez uma operação. As pessoas vão lá e se mijam. Ai, porque o fulano entende, porque o fulano sabe operar. Ô, Tapado, deixa de ser idiota. Só compra um curso de alguém que opera. Só compra um curso de alguém que mostra que é conta real, que não é simulador. O cara tem que vir aqui e botar para ti no simulador e tem que zerar tudo. Tá vendo aqui? Tá conseguindo ver aqui? Vou aumentar para te ver, tá? Ó, deixa eu só arrumar, porque eu tenho três telas aqui, daí vai ficar fugindo as telas. Ó, o cara tem que mudar aqui, ó, para simulador, para ti, ó. Ó, e aí tem que, ô merda, tem que ficar tudo zerado aqui embaixo aqui, ó. Tudo zeradinho, tá? Porque quando ele coloca na conta real, ó, a conta real, aparecem os valores. Se ele não opera em conta real, tu não pode comprar o curso dele. Se ele não opera, se ele só dá, ó, teórica, tu não pode comprar o curso desse cara, velho. Ele não sabe nada, ele só sabe te vender curso. Tu é o trouxa que paga toda a festa, a farra da vida dele. O apartamento de luxo, o casamento de luxo, a puta de luxo, o carro de luxo, tudo tu vai pagar. Só compra, não tô dizendo que é para comprar meu curso. Compra o curso de quem tu quiser, mas compra de alguém que te mostra a conta real, te mostra a operação real, vida real de preferência, tá? O resto tudo, velho. Tu pode alugar carro, tu pode alugar roupa, tu pode forjar festa, fingir festa, fazer da melhor maneira. Tudo é conversa fiada. Qualquer pobretão fudido hoje anda num carro bom. Qualquer pobretão fudido hoje pode alugar uma casa no Airbnb e fazer um vídeo bonito pra ti. Então, mano, compra autenticidade, não caia no golpe. Cara, tem uns pessoal que ficam falando mal até do Portes lá, né? Vivem falando do cara. E são uns filha da puta do caralho que nem sequer operam, velho. Não mostram um resultado. Aí eles vão falar de day trade. Não é day trade? Day trade não tem volatilidade no Brasil, porque não sei o que. Fala bonito, querem falar. Querem falar. Cheio de frescura ainda são. Ainda são. Não é patrocinado. Mas são acochambrados por corretoras. Velho. Lá o trader na real, Danilo, policial, militar lá. Que tem um canal. Trader na real. Dá uma olhada lá. Ele foi e desvendou esses dias um monte de gente que é patrocinada por corretora e vai lá e opera em conta fake, velho. Ganha 100, 200 mil por dia e é tudo fake. E as corretoras dão, pelo que deu pra entender pelo vídeo que o Danilo nos trouxe, deu pra entender que as corretoras estão dando contas fakes, plataformas fakes, pra que eles possam mentir pra vocês, pra poder vender curso. E vender curso de corretora também, velho. Porque as corretoras ganham de vender curso. Se fosse dos analistas, especialistas delas, elas estavam ricas. Ricas. Elas não precisavam vender porra nenhuma pra ninguém. Então fica claro que nem a corretora sabe pra onde que o mercado vai, tão menos os especialistas delas. Os especialistas, se soubessem pra onde o mercado vai, eles não eram especialistas. Eles eram ricos e não trabalhariam pra uma corretora. Só trabalha pra uma corretora quem não sabe operar, velho. Vamos ser bem honestos. O cara que sabe operar jamais vai. Vai se submeter a um salário de 50, 100 mil. E a corretora nem paga isso. Não paga 50 mil, 100 mil. Fui pedir 100 mil pra uma corretora, uma das maiores corretoras do Brasil, que uma vez veio me convidar pra trabalhar com ela. Os caras quase infartaram. Mas vai tomar no cu, menos 100 mil. Como é que eu vou dar... O Veto diz costela uruguaia, né, pro meu cachorro. Mas meu cachorro não come costela. Meu cachorro come somente entrecô feito na lenha. Se não for na lenha, meu cachorro não come. Isso aqui é no carvão. Vai tomar no teu cu, Tom. Vai tomar no teu cu com essa carne dura aqui. Eu quero entrecô ou picanha feito na lenha. E aí eu pedi 100 mil, 150 mil por mês. Os caras quase infartaram. Então, quer dizer, eu falei pros caras. Velho, por que é que eu vou trabalhar pra vocês se eu ganho muito mais trabalhando pra mim da minha casa? Se vocês não querem nem me pagar um saláriozinho miserável de 100 mil por mês? Vá tomar no cu, irmão de batalha. Se valorize. Porque um dia eu tava lá na merda, desvalorizado. Dentro da porra de um carro de Uber. Onde cagavam, mijavam e vomitavam na minha cabeça aqueles pobre de raiz dos infernos. Aqueles clientes de bosta da Uber lá. Que hoje eu posso falar, antes eu não podia. Deixa eu tomar meu café com leite aqui. Vem, guria. E eu tinha que me submeter àqueles imundos, àqueles merda, aqueles lixarentos por 5 reais. Eles falavam que queriam pra mim. Mandavam, desmandavam. Só faltava assim, ó. Vou tirar a manga pra fora e tu faz um boquete pra mim, seu filha da puta motorista fundido de merda. Era assim que eu era. Quando eu melhorei de vida, eu decidi. Ninguém nunca mais sobe em cima de mim. Tão menos uma corretora vai subir. Então, acredite, mano. Se o cara é especialista e é o fodão, ele não vai trabalhar pra porra de uma corretora. Tu tá vendo o Aaron Buff trabalhar pra uma corretora? É o homem mais rico do mundo que ganhou dinheiro com o mercado financeiro. Ele trabalha pra alguma corretora? Trabalha pra dele? Vem, não existe alguém que é funcionário de alguém que é o cara fodão que sabe ganhar dinheiro. Se tu é fodão e tu sabe ganhar dinheiro, tu jamais vai trabalhar pra alguém. Essa é a regra. Então, muito cuidado e não deixa de visitar lá o canal do Trader na Real, do Danilo. Que ele vai, mostra umas coisas lá, meu. Cara, operando na conta real hoje, até falei no vídeo de ontem, né? Operando na conta real, só lembrei de mim. Mas também me lembrei do Trader na Real, o Danilo. Que ele também opera na conta real. Tirando, cara, nós dois, eu não tô me lembrando de mais ninguém no Brasil. Mais ninguém. Todo mundo foi pra conta fake. Deve ter gente? Deve. Eu não consigo me lembrar. Eu não tô me lembrando, tá? Então, dito meu recado, salário de 100 mil. Quando tu botar na tua cabeça assim, ó. Baton, mas salário de 100 mil tu acha pouco? É pouco, galo. É pouco. Tu tem que te valorizar. Eu quero ser bilionário. Bilionário. Milionário, qualquer um alcança um milhão. Eu quero ser bilionário, que é pra poucos. Como que eu vou me tornar bilionário se eu tenho a mentalidade medíocre, mediana, comum, fudida de, ah, se me der um prato de arroz e feijão e um pedachinho de carne, eu tô bem. E uma cervejinha e o meu pezinho na areia e domingo. Véio, outra coisa. Se tu tira foto no final de semana, tu é um escravo. Não esquece. Tu tem que tirar foto segunda, terça, quarta e quinta. É o dia de quem manda no jogo estar na rua. Sexta, sábado e domingo, é a pobretada que é escrava do sistema. Então, pô, tu tá lá, tu tira a foto na sexta, sábado e domingo e ainda te empondera e te engrandece. Olha aí, pá, curtindo a vida. Tu não tá curtindo a vida. Infelizmente, esse canal é pra quem tem mentalidade rica. Se tu tem mentalidade pobre, fudida e te ofende com o que eu falo, dá deslike, vai pra puta que te pariu e sai do meu canal. Simples. Não tem muita frescura aqui, velho. Não preciso de nada de ninguém. Nunca precisei e nunca vou precisar. Eu cheguei até onde cheguei sozinho. E tô ensinando a todos que me seguem, que são fortes, a chegar sozinho. Não seja dependente, não seja um idiota que posta foto no final de semana ali com um barco, um copinho de cerveja na mão e tal. Velho, final de semana é pras pessoas comuns. Tu que tá vendo esse vídeo, tu não é comum. Não, tu não estaria no meu canal. Tu já tá no canal de pegadinha, de putaria, de chinelagem. Pessoas comuns, o foda vai tirar foto segunda, terça, quarta e quinta. Porque depois de quinta, pessoas que são fodas não estão na rua. Por quê? Porque sexta, sábado e domingo é pra pessoas comuns entrar na fila pra comer um hambúrguer, entrar na fila do restaurante, entrar na fila do não sei do que. É fila! Quem tem grana não entra em fila, vai tomar no cu com fila, não entro em fila. Eu jamais entro em fila. Tem fila, eu tô fora. Tem multidão, eu tô fora. Eu tô contra. Porque eu tô contra a maré. Quem tem grana não segue o fluxo, velho. Quem tem grana é o fluxo. Quem não tem grana, o que tira foto na sexta, sábado e domingo, Beninha dá, copinho de cerveja na mão, rave, festinha. É porque trabalhou a semana toda. Ele é o produto. Ele faz parte do sistema. E eu não quero fazer parte do sistema. Eu só quero coletar os lucros do sistema. Então se tu me segue, presta atenção nesses detalhes. Eu quero que tu tire foto segunda, terça, quarta e quinta. E coloque nas redes sociais. Aí tu é foda. Se tu tira foto no final de semana, É só um, mais um, nos 97%. Vai por mim. Não é crítica. Aqui a gente tá moldando a personalidade, o caráter e os princípios. Daqui um pouco eu volto. Ai, covid, demônio, filha da puta. Cruzada, vamos lá então. Eu vou encerrar por aqui, ó. Vamos ver se pega ali. Ó, pegou. 1379. Por que eu vou encerrar por aqui? Porque eu tenho que sair às 11 horas, 10 horas agora. Só que eu preciso ainda colocar esse vídeo no ar aqui pra vocês, tal. Isso demora no mínimo meia hora. Até eu subir pro YouTube e tal. Se der uma nova entrada, eu vou fazer ela sem tá gravando. Mas pelo menos coloquei o vídeo, tá? Eu vou nessa. Um grande abraço. Não leve para o coração que eu falo. Leva pra tua conta bancária. É impressionante, cara. Tudo que eu fico vendo hoje na minha vida. Essa ferramenta fodástica que é a internet. As pessoas simplesmente, 97% delas, desprezam o poder que ela tem de ganhar dinheiro. E se tornam o dinheiro que é girado dentro dela. As pessoas não conseguem entender, cara. Eu já falei em vários vídeos. Eu vou falar de novo aqui. Eu hoje só estou na internet porque eu ganho muito dinheiro com ela. Muito dinheiro com ela. Se eu não ganhasse dinheiro com ela, eu atirava o meu telefone no lixo. Eu cago pra um telefone. Ninguém me chama, ninguém me liga se não é pra querer me tirar alguma coisa. É muito difícil. E ninguém também vai te chamar se não é pra te tirar alguma coisa. Ninguém te chama, ninguém te liga. É só por interesse próprio. É pra alguma coisa. Alguma coisa que tu sirva. Nem que seja pra tu fazer alguém dar risada. Mas é sempre pra te tirar alguma coisa. Então pra mim, rede social sapouco, isso é um lixo. Isso é uma merda. Mas pra ganhar dinheiro, meu Deus do céu, cara. Isso aí é a coisa mais poderosa que tem. E ninguém sabe utilizar essa ferramenta. Só sabe utilizar pra ficar fazendo peripécia, bobagem, idiotice, se matando. Eu adoro ver o Instagram lá no final de semana, alguma coisa assim. Pra ver a molecada tudo se fudendo, se quebrando, se matando. Cara, as pessoas tiram sua própria vida pra fazer um vídeo naquela imundice. Que coisa mais maravilhosa. Eu vou nessa. Um grande abraço. E até o vídeo de amanhã, se Deus quiser. Valeu.